Chimbala Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é toda vez que ele vai repousar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é toda vez que ele vai repousar Natureza deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol, pescador entre o mar e o anzol Um pensamento tão livre quanto o céu Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar Tendo como guia manjar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é toda vez que ele vai repousar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é toda vez que ele vai repousar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto